Eu sou Daphne Bessin, sou coordenadora de programas do ONU Habitat, e aqui nessa sessão a gente está com Betânia Boaventura e Tiane Souza, da nossa equipe, de dois projetos diferentes. Eu coordeno um projeto no estado de Pernambuco, sobre prevenção à violência, Tiane está na minha equipe, e Betânia está no nosso projeto no estado de Alagoas, com muitos temas. E o objetivo dessa sessão hoje é contar um pouco para vocês, explicar a metodologia e o passo a passo de uma das metodologias que a gente implementou nesse nosso projeto em Pernambuco, que se chama Cidade Mulher. A metodologia se chama Cidade Mulher. E a gente trouxe aqui para vocês esses momentos, esse passo a passo, como implementar ela, como replicar. A gente tem hoje em dia um guia metodológico que vocês podem acessar, as minas vão distribuir um flyer com QR Code para acessar. Ah, obrigada. Perdão. E aí o objetivo de hoje é ser esse momento aberto de conversa, de debate, de metodologia, que a gente possa trocar um pouquinho também e vocês contarem para a gente o que vocês acharam, o que vocês melhorariam, como funciona, e a gente contar a experiência que a gente teve na implementação dessa metodologia, tanto em Pernambuco quanto em Alagoas. Então, vamos lá. Enfim, a agenda de hoje é um pouquinho a apresentação do ONU Habitat, explicar o que é essa agência e também as agendas de desenvolvimento do ONU Habitat, a introdução à metodologia Cidade Mulher, uma dinâmica que a gente vai ter no final, que as meninas vão apresentar aqui, e um momento de debate sobre o ONU Habitat. Quem aqui conhece o ONU Habitat? Bom, é a agência da ONU responsável pelas agendas urbanas, pelas temáticas urbanas, é o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, e essa agência foi estabelecida em 1978 com o Habitat I, a primeira conferência do Habitat, que é uma conferência que acontece a cada 20 anos, e ela tem como objetivo trabalhar a urbanização com uma força de transformação positiva para as pessoas, reduzindo desigualdades, discriminação e pobreza. O ONU Habitat está presente no Brasil há mais de 20 anos, desde a década de 90, por meio de uma parceria com a Prefeitura do Rio. Então, a nossa sede no Brasil fica aqui no Rio de Janeiro, e nos últimos anos a gente tem implementado projetos no Brasil inteiro. Então, hoje em dia a gente tem projeto em Pernambuco, em Alagoas, vai ter em breve no Ceará, já tivemos no Piauí, estamos em Minas Gerais, estamos no Estado do Rio, vamos ter em outras cidades do Estado do Rio também, na região de fronteira, enfim, por aí vai. E são projetos normalmente com governos locais, sejam eles prefeituras ou governo do Estado, mas também governo federal, ministérios, academia, sociedade civil e parceiros que gostariam de implementar projetos com temáticas urbanas. E aí, o ONU Habitat é o responsável pelo ODS 11, que é o ODS das Cidades e das Comunidades Sustentáveis, e nessa metodologia, nesse projeto, a gente trabalha também com o ODS 5, que tem como objetivo alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Mas aqui são todos os 17 ODSs, eles estão todos interligados, e o objetivo é que eles funcionem de forma conjunta, um complementando o outro. A nova agenda urbana é um outro pilar da atuação do ONU Habitat desde 2016, quando ela foi implementada, durante a Habitat 3, que aconteceu em Quito, e aqui eu trago para vocês a visão compartilhada da nova agenda urbana, que tem como foco a igualdade de gênero. Então, esse parágrafo diz que a gente precisa alcançar a igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas, garantindo a participação plena e efetiva das mulheres e direitos iguais em todas as áreas e em funções de liderança, em processos decisórios, em todos os níveis, garantindo emprego decente e remuneração igual, para o trabalho igual ou de igual valor para todas as mulheres, e que previna e elimine todas as formas de discriminação, violência e assédio contra mulheres e meninas em espaços públicos e privados. E aí, entrando na metodologia Cidade Mulher, ela é uma metodologia que é inspirada nas auditorias de segurança das mulheres, que é uma metodologia estabelecida e criada em 1989 no Canadá, e foi adaptada pelo ONU Habitat como parte do programa Cidades Mais Seguras, que é um programa que fica na nossa sede no Quênia, na África. E a equipe do ONU Habitat, com esse projeto em Pernambuco, adaptou essa metodologia para acontecer dentro desse período de tempo que a gente tinha para esse projeto e para o número de territórios que a gente precisava trabalhar. E essa metodologia busca acessar e identificar os fatores ambientais e urbanos que vão causar a sensação de segurança ou de insegurança nos territórios e trazer também as experiências e os relatos das mulheres para a gente fazer um diagnóstico participativo com elas sobre a vivência e a experiência delas nos territórios trabalhados. A gente acredita que as especialistas em segurança de uma área vão ser as pessoas que frequentam e que utilizam aquele espaço, por isso a gente precisa ouvi-las. E é muito importante ouvir as mulheres, porque normalmente elas estão falando não só por elas, mas sempre por seus filhos, filhas, companheiros, companheiros vizinhos. A vizinhança, normalmente, elas falam por último em nome delas, mas sempre estão trazendo a comunidade como um todo. E essa adaptação dessa metodologia aconteceu em dez territórios, divididos em oito municípios do estado de Pernambuco. A gente foi desde a capital, Recife, até o sertão, Petrolina, e também aconteceu em três territórios de Maceió, em Alagoas. Aqui a gente tem a linha do tempo da implementação dela em Pernambuco, nesses dez territórios. A primeira oficina foi no finalzinho de 2021 e a gente terminou em meados de 2022, passando por todos esses territórios. E é importante falar que esses territórios foram selecionados em parceria com a Secretaria de Prevenção à Violência e às Drogas, e são territórios vulnerabilizados do estado de Pernambuco e com altos índices de violência. Aí a implementação da metodologia aconteceu entre 2021 e 2022. A gente teve a participação de 130 mulheres cis, nove pessoas trans, 34 jovens, 82 adultas, 17 idosas. E essa implementação aconteceu toda em parceria com organizações locais do território. Então a gente chegava no território, fazia um mapeamento de quais organizações poderiam estar junto com a gente, para também convidar essas mulheres, e a partir daí a gente desenhava essa implementação. A metodologia foi pensada para ser dividida em quatro grandes momentos. O primeiro delas, engajar, onde a gente fazia uma inscrição e a perfilação dessas mulheres, para entender de onde estavam vindo as falas delas. A gente conseguia depois fazer uma divisão por gráficos do perfil socioeconômico dessas mulheres e do lugar de fala delas. o territorializar, onde a gente fazia uma cartografia coletiva, o reconhecer, com uma caminhada exploratória e o preenchimento de questionários, e o acolher, com uma roda de conversas e uma árvore de desejos. Aí o primeiro momento, o engajar. A oficina foi pensada para acontecer com grupos focais de 15 mulheres. A gente desejava, nem sempre a gente conseguia, mas que fossem cinco mulheres jovens, cinco adultas e cinco idosas, para a gente ter um pouco a voz desses grupos etários, pelo menos. Nesse primeiro momento, a gente fazia uma perfilação com essas mulheres, e aqui alguns dos itens que a gente tratava na perfilação, a idade, autodeclaração étnico-racial, identidade de gênero, deficiência, condições de moradia, acesso à infraestrutura urbana, a rede de apoio e cuidado, educação e renda. O momento territorializar, na cartografia coletiva, a gente trazia um mapa com o entorno do território que a gente estava trabalhando. Normalmente, a gente fazia as oficinas ou numa escola estadual, numa escola municipal, ou na associação de moradores, na sede de alguma ONG. Então, a gente levava o mapa desse entorno, e as mulheres podiam se ver no mapa, se colocar nesse mapa e ir pontuando por meio de símbolos, de post-its, desses adesivozinhos, aonde elas estavam, os espaços que elas se sentiam bem, os espaços que elas se sentiam inseguras, os espaços que elas se sentiam seguras e o que elas gostariam para aquele território. E aí, a partir desse momento, a gente tinha um documento, esse mapa virava um documento com as experiências, os relatos e as vivências dessas mulheres que estavam ali territorializadas e localizadas e se vendo nesse mapa da comunidade, território, bairro que elas residiam. Aqui a gente tem a sistematização desse momento de cartografia coletiva. Esse momento de cartografia resultou nesses dois tipos de mapa. O primeiro deles é um mapa síntese comentado, onde a gente tem uns balõezinhos com as falas das mulheres sobre esses territórios. E também, está bem pequenininho, mas tem umas estrelinhas que são os pontos mais inseguros dos territórios, trazidos pelas mulheres. E o mapa de calor, onde o mais escuro, o mais vermelho, são as áreas mais inseguras desses territórios. Então, para cada um dos dez locais que a gente trabalhou no estado de Pernambuco, a gente vai ter esses resultados sistematizados que eu estou trazendo aqui. O momento do reconhecer, a gente realizava uma caminhada exploratória, avaliando questões de segurança, a partir de um trajeto definido com essas mulheres. E elas definiam três pontos cruciais naquele território para a gente fazer a avaliação. E, a partir daí, a gente preenchia com as mulheres dois questionários. Um deles avaliando a segurança no trajeto da caminhada, que vai avaliar as questões de dimensão social da segurança, olhando para gênero, raça e idade. E um segundo questionário, avaliando a percepção da segurança nos pontos da caminhada. Aí, avaliando as dimensões urbanas da segurança. E aqui, alguns dos itens avaliados, como iluminação, sinalização, campos visuais, previsão de movimento, rota de fuga, possibilidade de ajuda e manutenção dos espaços. A sistematização desses questionários se dá no nosso relatório final dessa forma, em forma de gráfico. E a gente tem esses resultados também para todos os territórios. E, no momento final do acolher, a gente realizava uma roda de conversa com as mulheres, um momento mais livre, mais aberto, para elas poderem compartilhar casos de vida, sejam delas, de vizinhas, de companheiros, companheiras, suas famílias. E era um momento bem bacana que as histórias iam se cruzando, iam se complementando. E, muitas vezes, elas não vão falar na primeira pessoa, mas contam a história de alguma vizinha, de alguma amiga, que, muitas vezes, no final, a gente descobre que, às vezes, são até histórias delas, na verdade, mas era um momento de acolhimento muito bacana. E aí, algumas das perguntas que orientavam esse momento eram sobre a sensação de insegurança, o que era estar e se sentir seguro ou segura na cidade para elas, a territorialização dessa sensação de insegurança e recomendações para aquele espaço. E aí a gente terminava esse momento do acolher com uma árvore de desejos, em que as mulheres podiam anotar, em umas maçãzinhas, os desejos e os sonhos delas para os territórios. E a gente fazia uma brincadeira, como se a gente tivesse um valor específico e que a gente precisasse gastar esse dinheiro, esse valor, em uma semana. O que elas gostariam de prioridade no bairro. E aí a árvore de desejos virou, depois, uma sistematização. Aqui a gente tem uma nuvem de palavras que foi elaborada com base em todo o trabalho nos dez territórios, nesses oito municípios. A gente consegue ver que as palavras com maior tamanho, que se sobressaem, são medo, polícia, violência, estupro, droga, assalto, tiroteio, insegurança. E é bastante curioso que a gente trabalhou em territórios muito diferentes do estado de Pernambuco, comunidades com características geográficas, geomorfológicas, sociais diferentes, tanto da capital até o sertão, algumas comunidades com uma característica mais rural, outras muito densas, urbanisticamente falando, e as sensações das mulheres quase sempre eram as mesmas nesses dez territórios ao longo desse estado. Pernambuco é um estado bastante comprido. Então, a distância entre Petrolina e Recife, que a gente trabalhou, não sei quantos quilômetros, 800 quilômetros, mas a sensação das mulheres era muito parecida, mesmo com essa distância tão grande. A sistematização daqui é da árvore de desejos, que a gente fez aquela dinâmica de elas trazerem para a gente as recomendações que elas tinham para os territórios que elas viviam, e a gente chegou à conclusão, a partir dessa sistematização, que, para as mulheres, de uma forma geral, a segurança urbana não é só sobre infraestrutura urbana, não é só sobre policiamento, sobre a requalificação de uma praça, sobre a iluminação. Ela tem a ver com o bem-estar e a qualidade de vida no dia a dia. Vai ter a ver com saúde, com educação, com o ir e vir delas na cidade, com o lazer, com o bem-estar. Então, a gente fez uma divisão em algumas áreas, entendendo que todas essas áreas estão conectadas e que elas juntas, aí sim, vão promover a sensação de segurança nas cidades. Então, a gente dividiu entre saúde, segurança, educação, esporte, lazer e cultura, empregabilidade e geração de renda, infraestrutura urbana, assistência social, direitos humanos e gênero. E entendendo que todas essas características e essas caixas, essas pastas de secretarias também, de políticas, elas precisam estar integradas e elas são multidimensionais. E que a vulnerabilidade social vai ter várias camadas, é um conceito multidimensional, e que essa vulnerabilidade, quanto mais camadas a gente vai tendo, maiores vão sendo a ausência de direitos ou a possibilidade de garantia desses direitos. E que a gente precisa trabalhar todos esses temas de forma interseccional, como uma ferramenta de análise, mas também de advocacy e de desenvolvimento de políticas. E que também a transversalização de gênero lá precisa acontecer em todas as áreas. A gente não pode só ter uma Secretaria da Mulher e de Direitos Humanos. A gente tem que estar falando de gênero em todas as secretarias, na pasta de educação, na pasta de saúde, na pasta de urbanismo, e que a gente precisa estar levando esse tema, que tem uma pessoa, um ponto focal, alguém com essa cabeça, para poder traduzir todas essas demandas nessas áreas. Aqui a gente deixa os QR Codes para acessarem os nossos relatórios. Tem também num flyerzinho que a Betânia estava distribuindo. Mas a gente consegue, nesse primeiro, acessar a sistematização dos dez territórios que a gente trabalhou em Pernambuco. Então, ali vai ter todo o resultado dessas dez oficinas. E esse segundo é o caderno metodológico, onde a gente explica todos esses momentos, que eu falei rapidinho aqui, de uma forma bem didática, e que possibilita que a metodologia possa ser implementada por outros atores. E aí eu trago um pouquinho uma reflexão de como a gente pode incorporar esses dados que foram gerados a partir dessa metodologia nas políticas públicas. Como que funciona? A gente tem hoje em dia um relatório com 300 páginas de dez territórios, com milhares de mapas e informações importantíssimas, e agora o governo, a partir dessas informações, pode, deve começar a pensar as próximas políticas ou o aprimoramento de políticas a partir desses dados. Então, por exemplo, se a Secretaria de Segurança está pensando em fazer alguma ação em algum desses territórios, vai pensar, poxa, aqui a gente tem os dados que as mulheres estão falando que nessa rua é o ponto mais crítico desse território, essa praça sofre esse tipo de problema por causa disso. Ou na infraestrutura urbana, quais os locais, os equipamentos que vão precisar ser conservados, aonde que vão instalar parques e praças, quais são as rotas de transporte público que vão beneficiar um número maior de pessoas, e que essas pessoas possam ser mulheres, que são as pessoas que têm uma circulação maior na cidade, que têm trajetos mais diversos, normalmente. Aonde colocar mais escolas e creches, quais são os horários desses turnos, aonde que entram as clínicas, os postos, os hospitais, as diferentes especialidades, quais as principais demandas a serem construídas e aprimoradas nesses territórios. E agora passo para a Bethânia e a Etiane conduzirem a dinâmica do nosso jogo novíssimo Cidades Mulheres. Obrigada, Daphne. Boa tarde, gente. Então, a Daphne colocou como foi esse processo, como é a metodologia Cidade Mulher, e quais foram os dados que a gente obteve e as etapas da metodologia. Como um dos desdobramentos desse processo todo, a gente acabou elaborando um jogo. E esse jogo foi elaborado com base nos dados que foram sistematizados, das rodas de conversa, das cartografias, dessas oficinas que foram realizadas no território de Pernambuco. Então, qual é a racionalidade do jogo? O objetivo do jogo é você chegar na Cidade 2030, que é essa cidade, que seria a cidade que tem elementos inclusivos e elementos que fazem com que as mulheres se sintam seguras e se sintam incluídas nessa cidade. E aí, dentro desse trajeto do jogo, a gente traz alguns elementos que foram de relatos dessas oficinas, e esses elementos são tanto de experiências pessoais das mulheres nesse território. Oi? Ah, subindo. Gente, palco não é para mim. Sou Betânia, mas não sou artista, não. Então, a gente trouxe... Mas fica melhor mesmo para ver. Então, a gente trouxe nesse jogo alguns relatos de algumas experiências dessas mulheres, mas também trouxemos... Não são só coisas negativas, são só experiências de insegurança na cidade, mas também trouxemos elementos que fazem com que se chegue mais próximo dessa cidade 20 e 30, que é inclusiva para mulheres. Então, a intenção do jogo é apresentar esses dados para além dos relatórios, até de uma forma mais acessível, e também provocar reflexões sobre esses dados. E a ideia desse jogo também... Essa é a primeira proposta que a gente fez, baseado nesses relatórios, nesses dados que foram sistematizados. Mas a ideia do jogo é que também ele seja um jogo em movimento, em transformação, porque, a partir de outras experiências participativas dessa metodologia, a gente vai agregando novas experiências e novos elementos que causam insegurança ou segurança para as mulheres na cidade. Sua licença. A gente estava pensando nesse jogo antes de vir para cá, especialmente para esse momento. Como é que a gente apresenta um pouquinho dos dados do relatório, que vocês receberam esse flyer, o primeiro relatório, que tem 300 páginas? Como é que a gente compartilha um pouquinho desse relatório e como é que a gente compartilha um pouquinho dessa metodologia que Daphne falou agora? Então, a gente pensou... Como é que a gente sistematiza isso e provoca essa interação? Então, a gente pensou nesse jogo, pegou algumas evidências e transformou em casas. Vocês conhecem esse jogo, que o objetivo é jogar o dado, chegar até o final e aí... Ah, você parou num lugar ruim? Volte. Você parou num lugar bom? Avance. Então, aqui, para exemplificar o que Tiane estava falando, tem algumas das casas em destaque. Aí eu vou ler uma, por exemplo. Essa primeira é... Foi inaugurado um núcleo de acolhimento LGBT, avance duas casas. Essa aqui tem uma moitinha e dois olhinhos. A rua está muito escura e há relatos de violência sexual. Jogue o dado novamente para se locomover. Essa de cima é... Abriu um hospital para a saúde da mulher no bairro vizinho. Avance duas casas. Então, esse jogo traz justamente elementos que Daphne comentou, de que a segurança das mulheres não são somente baseadas em elementos urbanos, mas também de bem-estar e de saúde. Cada momento metodológico que Daphne acabou de apresentar, ela tinha tanto a proposta de coleta e produção de dados, como também de compartilhamento. Então, as pessoas participantes, mulheres, elas transformavam o que pode se chegar. E a gente tem duas propostas. Segui mais pertinho, gente. A primeira delas, que é de casas que a gente julgou como negativas. Nós coletamos evidências de um território e vocês, nos seus territórios de atuação, nos seus territórios de vivência, também têm evidências que podem trazer e compartilhar com a gente. Então, quais são essas evidências que, se vocês quiserem compartilhar, coloquem aqui nesse verdinho. Nesse daqui, que é o Rosinha, a gente coloca... E qual é a sugestão? Que nas oficinas também surgiram as sugestões pelas mulheres. Então, vocês têm sugestões para essas evidências que vocês trazem? Ou vocês só querem colocar sugestões? Não, vamos só pensar em propostas, soluções. Podem colocar aqui também. Podem se chegar, né, gente? Venham-se embora. Venham compartilhar um pouquinho com a gente aqui. E talvez seja interessante a gente ir passando pelo jogo mesmo, né? Para vocês verem os elementos que a gente trouxe. Para ver se rola uma identificação com o que está e se tem algo além. Então, aqui tem o início do jogo. Eu vou sentar no chão. E aí, vamos fazer um tour pelo jogo e aí depois a gente parte para a parte da interação com o jogo. Então, a gente começa aqui. E o primeiro elemento que... Ah, para pegar. Come on. Então, a segunda casa é... O transporte coletivo da sua cidade agora é público, gratuito e de qualidade. Avanço em uma casa. Isso surgiu nas oficinas, né? É uma demanda e a gente transformou em uma casa. Isso é só para ilustrar. A rua está muito escura e há relatos de violência sexual. Jogue o dado novamente para se locomover. Já é um aspecto positivo e é algo que nós, enquanto mulheres, vivenciamos todos os dias, infelizmente, que é essa tensão do assédio que pode ocorrer nos nossos trajetos. Eu vou passar por tudo, porque aí vocês vão tendo uma noção das coisas que foram abordadas e aí depois a gente passa para a parte de proposta. Foi inaugurado o Núcleo de Acolhimento LGBT, Avanço em Duas Casas. Tivemos a participação de mulheres trans e tiveram muitos relatos de como elas são assediadas e sofrem uma série de violência, tanto dentro de casa, que terminam saindo de casa, quanto em seus trajetos. Eu fiz parte da adaptação de Alagoas e também teve muitos relatos de meninas que eram lésbicas, que são lésbicas, e que sofriam esse tipo de assédio, tanto nos entornos da escola, quanto também nos seus lugares de moradia. Então, isso apareceu também em Alagoas, enquanto uma proposta, um espaço de acolhimento para essas pessoas que sofrem esse tipo de violência nos seus trajetos e nos seus bairros. Está tendo um tiroteio no bairro. Fique uma rodada sem jogar. Abrir um hospital para a saúde da mulher no bairro vizinho. Avanço em Duas Casas. As últimas. Abriram novas vagas na creche municipal que acaba de ser construída na rua. Avanço em Duas Casas. E aí a gente já entra também no aspecto da divisão de trabalho, de como as mulheres são sobrecarregadas, e como você pensar a cidade para as mulheres é também pensar equipamentos urbanos que dêem apoio e possibilidade de dêem mais liberdade à mulher, de apoio e liberdade para a mulher vivenciar essa cidade. Há muito lixo na rua. Volte uma casa. E aí, no final, a gente chega na cidade de 2030, que está muito relacionada com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. E aí eu só ia sugerir, se vocês quiserem também escrever o nome do território, que vocês estão trazendo essas evidências, a gente depois escolhe uns cinco para compartilhar, só para a gente conhecer um pouquinho da história de cada um. Podem escrever. Então, a ideia, como o Ti falou, é que, dentro da experiência de vocês, enquanto com esse recorte de gênero, vocês homens também podem relatar, da perspectiva de vocês, inclusive o que é estar seguro, que é uma realidade diferente para a gente, vocês colocarem relatos e experiências que vão, de certa forma, alimentar também esse jogo, sabe? Então, podem... meter a mão na massa. Experiências positivas também, viu, gente? Não é só negativo, não. Experiências positivas é uma forma de chegar nessa cidade ideal. Então, o rosa seriam as experiências positivas e sugestões para se tornar uma cidade inclusiva para as mulheres. E o verdinho seriam essas experiências que afetam a sensação de segurança, experiências mais negativas, talvez. E aí, pessoal que está sentado, não quer chegar, não. pode só para ver o jogo. Tem um jogo aqui para vocês verem. Ah, pode voltar. Ah, pode voltar. e aí, ah, pode voltar. Ah, pode voltar. E aí, ah, pode voltar. Aí, ah, pode 같아-o vegetable Obrigado. 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 Carol vai ler o que ela escreveu aqui. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Carol, eu sou da cidade de Toritama, no interior de Pernambuco. Eu falo, vocês falam, no Pernambuco, eu digo, ah... Do ladinho, Toritama é a capital do jeans, que fica ao lado de Caruaru, que é a capital do forró. Então, se alguém gostar de dançar forró, é lá perto da minha cidade. Passa em Toritama, compra um look, bem bonito jeans, e vai para Caruaru dançar um forró. E aí, um dos aspectos que eu coloquei, que é o alto índice de meninas com menos de 18 anos, que engravidaram na minha cidade. Só no ano de 2019, dos 184 nascimentos que tiveram, 160 foram de meninas com menos de 18 anos. E 70% dessas meninas, elas são negras, em estado de vulnerabilidade. Então, eu acho que uma cidade que é feita para as mulheres também é pensada na primeira infância, e nessa primeira infância está enclobada a vida das meninas. Porque uma cidade segura também é feito com que as meninas tenham uma perspectiva de vida e sonhos a serem realizados, e não sejam interrompidas por uma gravidez na adolescência. E aí, isso acaba se gerando várias outras consequências. E uma coisa positiva que tem lá na minha cidade é um CEAM, que é um centro especializado de atendimento às mulheres, que tem um apoio, tanto as mulheres, quando procuram para lá, tem um apoio de assistência social, jurídico e também psicológico. É um serviço que precisa ser maior divulgado e também ampliado, para que mais mulheres possam ter esse mecanismo. Então, acho que também isso é algo positivo para deixar as cidades mais seguras para as mulheres. Perfeito, obrigada. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Já está aqui? Temos uma voluntária. Eu vou ler aqui uma das contribuições. Mulheres, acho que é sugestão, mulheres receberem uma ajuda de transporte e cuidadoras de crianças nos espaços de participação. Nossa colega aqui, de Seropética, do Rio de Janeiro, aqui no interior, falou da presença da milícia, da falta de segurança dentro dos transportes públicos, da segurança sexual, difícil acesso à ginecologia. Alguém colocou aqui uma coisa muito legal, que tem relação com o planejamento urbano, de forma geral, que é a existência de ruas pavimentadas e saneamento básico. Também de Seropética, ela falou como solução, ter um coletivo de mulheres em prol da segurança e comunicação. Grupos no WhatsApp, a organização das mulheres. Como um ponto negativo, foi colocada a existência de poucas delegacias da mulher nos territórios. Falta de iluminação pública nas ruas, nas passarelas e passagens subterrâneas. E falta de profissionais de saúde capacitados para acolher mulheres, especialmente em situações de violência. E é isso, a gente queria agradecer a participação de vocês. Isso foi só um momento de a gente fazer essa troca metodológica mesmo, apresentar alguns resultados e ouvir um pouquinho, porque cada um também tem essa experiência, principalmente as mulheres que estão 24 horas vivendo isso. Enfim, a gente teve que correr um pouquinho aqui, mas amanhã a gente vai estar com uma sessão no Speaking Corner, duas e meia. Então, se quiserem conversar também um pouquinho mais com a gente, a gente pode responder dúvidas e perguntas aqui fora, não vai dar tempo. E fiquem à vontade para pegar nossas pastinhas, os flyers, e seguir a gente no Instagram e acompanhar a metodologia, também baixar os relatórios e trocar um pouquinho com a gente, compartilhar essa metodologia. E obrigada para todos vocês que estiveram aqui pela oportunidade. E aí E aí E aí Abertura